Música 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 Hoje em toda a fuga e a mágoa Arumbeis Música 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 E a casa basta Problemas que tem Música 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 Procurar nessa hora com o mês E longa com o tom, aquela que eu aprendi Hoje em Tamoku Eu esqueci tudo Dorei cá pouco Ai, ai Hoje em Tamoku Eu esqueci tudo Dorei cá pouco Ai, ai Ai, se você me dá Valor que merece amizade Ai, se você me ajuda Problema, o mundo te acaba Ai, se você me dá Valor que merece amizade Ai, se você me ajuda Problema, o mundo te acaba Problema para resolver a memória, transportar Trabalho está biaco, filho não estuda Meio desanimado, eu te imagino a coisa Visto para estrangeiro, um pedido, eles recusa E me conhece a família sem ninguém para dar Mãe que não está fazendo a situação para mudar Não pode fazer a coisa que está acabando Para poder, meu menino, eu me quito a luta Hoje em Tamoku Eu esqueci tudo Dorei cá pouco Ai, ai Hoje em Tamoku Eu esqueci tudo Dorei cá pouco Reza, reza, conto de bocrença Pedi Deus no seu, por favor, estou bo ofensa Quero gritar a mão, se tem mais tipo firmeza Quero gritar o teu, deixe Deus que é bo defesa Pedi pa luz e saúde, pa cafalta Bariga, fato, pa boteada, pa bocasa Problema e o mundo, que gato acaba Sabido, subi, pinte, acortado, se não é desgraça E no outro, tá ali na minha frente Tá chomando amiga contente Na minha costa, é tudo serpente Fica pra lá e cuidar de bovira Amizade que é só interesse Bucatiga, não me ensusta doente Procurando essa hora, começo E logo a cutomar, que é lá que eu aprendi Hoje em Tamoku Eu esqueci tudo Dorei cá pouco Ai, ai Hoje em Tamoku Eu esqueci tudo Dorei cá pouco Ai, ai Eu esqueci tudo Tchau, tchau.